E como tudo que há coisa que promete A gente vê como uma chiclete Que se prova, mas siga e deita fora se demora Como esta música é produto acabado Da sociedade de consumo imediato Como tudo que se comete nesta vida chiclete 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 E nesta altura e com muita inquietação Faço o reparo, quero abrir uma exceção Um caso teto nunca será, não Chiclete Para que tudo continue sem parar Fundamental levar a vida a avançar Nesta vida que tanto promete Chiclete 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 Provo que precisamos ser Depois do domanda Chiclete Homest Вы acht Oi E aí Boa Be Boa E como tudo que é a coisa que promete A gente vê como uma chiclete Que se aprova, mastiga e deita fora, se demora Como esta música é produto acabado Da sociedade de consumo imediato Como tudo que se promete nesta vida chiclete Secret 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL